Quando o surto ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, Sabe bem o que vem pela frente, que a pureza do prévio não tarda, E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, Sabe sempre levar, de vencido e mostrar, que de fato é campeão, Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, Por nós vão viver de imponente, Seu app de vídeos curtos Seu app de vídeos curtos